Fala galerinha, beleza? Bom moçadinha, estou aí de novo desta vez, estou aqui no Fishing Planet e é o seguinte moçada, vamos fazer um videozinho aqui pra vocês, pegando algumas tilápias. Pra quem não viu, pessoal, a gente fez uma live aí no dia de ontem e eu acabei pegando algumas tilápias lá nas iscas natural, porém pega muito peixe variado, né moçada? Então até eu vou deixar uma printzinha aqui dos peixes que foi capturado, pra vocês verem que tem bastante peixe misturado que pega nas mesmas iscas, né? Mas de repente se vocês quiserem, eu assisti aí a live de ontem pra dar uma olhadinha senão o setup que eu usei foi esse aqui moçada, eu tava usando as de feeder, né? Então eu coloquei três equipamentos de feeder, coloquei essas Lake Pro 370 aqui, com o molinete aqui, o Bremer 4500 coloquei uma linha de fluorocarbon aqui de 3mm, aí a chumbadinha levinha de 25g, né? Coloquei o líder aqui pra poder compor e usei um anzolzinho de 1 barra 0, mas pode ser 1 também, pega. Eu usei milho, usei essa massa coalhada aqui e eu usei milho doce. Eu acabei desativando aqui pra eu usar esse outro molinete aqui, mas eu usei milho doce daí. Mas pega com pão de banana, pega com aquelas larvas pink lá, aquelas pequenininhas, né? Então pega com variedades de isca, porém pega bastante peixe variados, né? Então a gente vai tentar focar aqui só nas tilápias, vamos ver se a gente consegue pegar só as tilápias, né? Mas pra isso, pessoal, o mais interessante é a gente usar a artificial. Até peguei um setup aqui do Ricardo Kenji, que tava pescando lá e tava pegando bem as tilápias, inclusive pegou única, né? Com o mesmo equipamento, a gente vai testar lá pra ver se realmente tá bom a pesca de tilápia na artificial. Então eu vou levar a Digwiner aqui, pessoal, de 6kg. Coloquei o mesmo molinete que eu tava usando, de 5.9. Eu vou usar a mesma linha aqui de fluorocarbo aqui de 3mm. Então eu coloquei uma Dighead aqui no caso de anzol 1. E vou usar esse glube de cauda dupla aqui de 7cm. Da cor melancia e migalhas vermelhas. Vocês vão ver a notificação dela aqui, que ela é maior do que o anzol, né? Mas se a gente usar um anzol 2 barra 0, que pode ser que demore pra pegar as tilápias, né? Então a gente vai usar mesmo um anzolzinho menor do que o tamanho da isca. E não vai ter problema aqui, a gente vai conseguir pegar alguns peixes. Beleza? Então a gente vai lá pro Rio Congo agora. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar alguma tilápia boa lá, né? Vamos ver se a gente consegue ter essa sorte. Bom, moçadinha, chegando aqui no lago, então, a gente vai nesse ponto de pesca aqui, ó. A Ilha Selvagem. É nesse ponto aqui que a gente vai pegar... A gente tinha ido na live, se vocês assistirem, bem aqui, ó. No final do mapa aqui, ó, onde tem a cascata lá, né? Então a gente vem com o barco, eu fui com o barco e a gente tava pegando as tilápias aqui. Mas essa vez eu vou mudar de ponto de pesca, vou usar a boia que eu peguei aí do Márcio Camargo e também do Ricardo Quindes. E a gente vai tentar pegar essas tilápias aqui, né? Eu acho que até ele tá no lago ali, ó. Vamos pescar junto com ele, vamos ver se a gente tem sorte de pegar alguma tilapinha boa, né? Bom, chegando aqui, moçada, então... Vou esperar estabilizar aqui, né? Ó, o bichão tá pescando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dele. Eu tava pescando aqui também com as iscas natural, porém eu peguei bastante. Eu não sei se aparece no chat aqui, moçada. Mas eu... Vamos ver se aparece aqui no chat. É... Os peixes que eu tava pegando, mas eu acho que não aparecem porque eu já tinha saído do lago, né? Então acabou que não apareceu. Mas eu peguei bastante peixe variado nesse mesmo ponto também com as iscas natural. Então eu abandonei e fui buscar a artificial pra gente ver se a gente consegue pegar esse peixe, então... Na artificial, o que tá dando bom aqui pro Ricardo Kenz, né? Então a gente vai jogar aqui, ó. Eu tenho essas duas boias aqui que eu peguei deles. Peguei uma do Marcio Camargo e a outra do Ricardo Kenz, né? Então, ó, ele já tá pegando tilápia troféu. Então é isso, a gente vai jogar lá, pessoal. E vamos ver se a gente tem sorte de fazer morder alguma tilapinha aí pra nós, né? Vamos tentar... Opa, já bateu o peixe aqui, hein? E já pegamos uma grandinha aqui. Vamos apertar um pouquinho mais aqui a nossa frisão. É um equipamento leve, né, moçada? Então ele acaba tendo uma boa briga. Então, provavelmente, se a gente pegar uma tilapinha grande aqui, ela vai tomar alguns metros de linha, né? Por conta do equipamento ser de 6 quilos, ele acaba brigando bastante com o peixe, né? Ó, já pegou um peixe bruto aqui, hein, moçada? Vamos ver se a gente tem sorte de pegar dessa vez só as tilápias, né? Dá uma ignorada nos outros peixes. É legal também de pegar, né? Mas no intuito aqui a gente mostrar pra vocês pra pegar, então, as tilápias, né? Aí, ó, vamos ver se a gente tem sorte de pegar a primeira tilapinha. Por jeito, é uma troféuzinha de tilápia aqui, hein? Ah, pegamos um labelco, mas esses carnis me perseguem. Não é impossível, mano. Tá aí o marvado roxo de troféu. Vou jogar lá de novo. Pô, esses bichos aí me perseguem. Não é impossível, cara. Vamos lá, né? Vamos ver se a gente pega uma tilápia boa aqui. Que pancada deu esse peixe na linha, hein, moçadinha? Cê tá é doido. E agora foi embora, hein? Peixe grande, hein, moçada? Esse aqui é peixe grande. Vamos ver se a gente tem sorte de puxar ele aqui e não escapar. Vou mostrar pra vocês. Acabou pegando um label ali que não era pra ter pego ali aquela carniça. Mas é sinal que... Uh, tá pulando lá o bichão, hein? É sinal que pega no artificial também, né? Os label. Então a gente tem que ficar meio que na... Vamos deixar escapar aqui a tilápia, né? Ó, a tilápia essa aqui, hein? Mas poderia deixar a gente dar um zoom. Mesmo recolhendo, né? Não poderia limitar, né? Ó, peixe pão, hein, moçada? Peixe pão. Vamos ver se a gente... Tem só, peixe bateu, bateu com força ali, hein, moçada? Nossa senhora! Será que é um outro label dessa vez, o único? Pode ser também, né? Pode ser também, né? Briguento, peixe, hein, moçada? Briguento. Tá danada a briga aqui com a tilápona, hein? Olha. Tá meio estranho. Tô achando que um outro label, nem é um atilápio. Não dá pra puxar o zoom aqui. Por conta da tensão da linha, né? Então eles tinham que deixar a gente fazer um zoom aqui mesmo... Mesmo recolhendo a linha, né? Ô, bichona! Grande, hein, moçada? Grande! Desliga só o tamanho da bitela. Opa! Saiu a bichona aqui, hein, moçadinha, ó. 4,657 kg. Meu novo recorde pessoal dela, hein? Tá doido? Que da hora, hein, moçadinha? Ó, sinal que tá... Tá da hora aqui, ó. A pesca com a tilápia. Dá isso, que é artificial, né? Já segundo peixe que a gente pegou, já pegamos... Tentar virar pra cá pra não pegar muito sol. Pra gente bater uma fotinha legal dela. Ai, acho que aí tá bom. Bagualesa, né, moçadinha? Bagualesa. Caramba, que da hora, que da hora, que da hora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma fotinha assim dela. Opa! Olha só que peixe legal, hein? Tá aí, moçadinha. Tá aí, ó. Tilapona única. Vamos jogar lá de novo, vamos ver se a gente pega mais algum peixe. Então, a gente tá no tempo bom aqui ainda. Opa! Pegou uma tilapinha aí, o Ricardo, quem é jo danado? Aí sim, 1,780 kg. Tela, vamos bater uma fotinha nele aqui. Agora ele... Agora ele tirou o peixe, o carniço. Bom, vamos ver se a gente vai pegar mais uma aqui, moçada. Pra gente confirmar. Nem deu tempo pra gente confirmar a isca, né? Pra ver se ela tem... Opa! Se ela tem uma produtividade realmente maior com... Com a isca artificial nas tilapias. Pegamos mais uma. Na questão do... Da espécie de peixe, né? A gente vai ver se pega... Se pega mais... Realmente mais tilápia. Mas pelo que ele me mostrou, Pega bem mais tilápia do que outras espécies de peixe. Então dá pra insistir nessa isca aqui. Pra quem quiser pegar tilápia, tá bom demais, hein? E nas iscas natural ali, se quiser fazer as de fundo como eu tava fazendo, Pega bastante peixe também. Porém pega bastante peixe variados, né? Pega os peixinhos diferentes. Então também é bom também, né? Mas pra quem quiser pegar só tilapinha, ó... A artificial aqui tá divertido pra caramba. E aí E aí E aí E aí E aí agora pegamos um outro label esse peixe aqui tá me perseguindo moçada, olha esse peixe aqui tá me perseguindo opa, bateu firme aqui agora mais uma essa aqui é uma tilápia, eu acho que pelo jeito tá aí, mais uma tilapinha moçada troféuzinha de 2kg, 310 boa 5h53 da manhã estou aqui num dia de sol aqui o pico até bom aqui né moçada então vamos pegar mais um pouquinho aqui, daí vamos mudar pra tarde pra ver como que vai ser a produtividade também no final da tarde um peixinho aqui, vamos ver se se é um label pelo menos tá pegando somente esse label e o e a tilápia né, tá lá parando de pegar aquele peixe elefante aqueles outros peixes que são grandes né olha aí, que tilapinha legal hein tilapinha do nilo vou mudar de horário aqui pessoal vamos ver se a gente pega alguns peixinhos aqui agora finalzinho de tarde né, vou mudar aqui pra 19h e vamos ver se a gente tem sorte de pegar alguma coisa aqui pra ver se é horário pra ver se também tá bom o dia de sol que parece ser bom hein vou jogar lá, agora o sol ficou bem na cara né não posso usar óculos porque tá com as mãos ocupadas mas tem uma mão que tá livre né tiozinho nossa que pancada hein moçada que pancada do tilapona uma troféuzinha pelo jeito hein pelo jeito uma troféuzinha hein eu ia colocar o óculos aqui e esqueci nem sei se eu tô com óculos também né nossa que pancada dessa tilápia aqui hein moçada grande hein grande pra vocês verem que não é só peixe grande que proporciona boa pescaria aqui né pessoal então vocês tão vendo que a gente tá se divertindo aqui com as tilapinhas ó brigando pra caramba e e realmente é muito legal né só colocar o equipamento equilibrado aqui pro peixe que o peixe consiga brigar né então proporciona ao pescador aqui grandes emoções né vai lá vamos ver se a gente consegue tirar é grande isso aqui hein pessoal bota fé que é mais de 3kg aí hein bota fé que é mais de 3kg vamos ver se a gente consegue tirar aqui pode ser o labeu também não consegui enxergar lá por causa do acho que não eu acho que é uma tilápia que bitela hein moçadinha que bitela dia de sol aqui tá legal pras tilápias hein pessoal tilápia de manhã aqui pegou bastante e grande né pegamos a única e essa isquinha aqui é fatal realmente ela é muito boa aqui pra tilápia né depois eu vou testar as larvas pra ver se ela vem na larva também né opa que bitela de tilápia hein moçadinha olha mais uma única aí ó tá aí ó 4kg 482 mais uma danada numa de uma tilápia vamos virar aqui pra ver se sai do sol né e show de bola tá aí moçadinha então fica aí o videozinho pra vocês se quiserem vir pegar tilápia aqui né então eu acho que o esquema melhor pra pegar as bruta aqui e pegar a maioria de peixe tilápia é realmente usando a isca a isca artificial né então vou deixar aqui pra vocês de novo né esse equipamento aqui até agradecendo aí o Ricardo Kenji pela pela dica provavelmente ele ele tenha pegado com alguém aí essa né essa essa dica da isca então agradecendo aí o pessoal que sempre tá ajudando a passar pra vocês aqui então ó digwinner 270 coloquei essa bremer 4500 usei uma fluorocarbon de 3 coloquei o dighead 7g do anzol 1 e essa grube de cauda dupla aqui 7cm melancia e migalhas vermelhas a tonalidade dela beleza o lugarzinho recapitulando é aqui ó por aqui não vai dar pra vocês verem mas vamos mostrar pelo mapa aqui mesmo ó o lugarzinho é esse aqui ó ilhas selvagens vocês veem aqui direto não precisa pegar barco nada vai sair aqui ó né já vim aqui mais mais pro lado esquerdo aqui onde tem esse mato e já joga aqui ó tem uma ilhazinha ali ó né joga aqui entre a gente tá jogando aqui uns 45 metros e puxando né vocês viram aí que eu tava puxando no meio do lago mais ou menos numa velocidade de 2 aí erguendo a vara pra fazer um um tweet e é assim que tá pegando os peixes aqui beleza então é isso um grande abraço a todos se vocês gostaram deixa um like pra ajudar fiquem todos com Deus e eu vou nessa valeu um abraço então fiquem todos com Deus e até a próxima valeu